Música Nós tivemos na semana passada, na cidade de Itaqui, uma importante inauguração de uma empresa chamada Orizacil. Trabalho nessa agricultura há 45 anos e quando eu me elegi deputado em 1999, eu fui demandado pela Associação dos Arrozeiros de São Borja, Moarei Mesomo, e também pela Agência de Desenvolvimento de São Borja, o Rangel, Zé Francisco Rangel, que a gente pudesse trazer um especialista de São Paulo, da USP, professor Milton José de Souza, que ele falaria sobre as propriedades do arroz, mas principalmente da casca do arroz. E os industriais ficaram maravilhados com a fala do nosso engenheiro, professor da USP, onde ele falava que nós poderíamos gerar energia com a casca de arroz. E dizia, a partir daquela iniciativa, eu quero aqui chamar a atenção da empresa Camil, que é uma empresa de Itaqui, eles compraram aquela ideia, Jairo, que é o seu proprietário, comprou a ideia e já, isso era em 1999, no ano 2000, instalou a primeira planta de produção de energia, 4 megawatts, através da casca do arroz. E tinha o mistério da sílica. Aí, a razão dessa inauguração, que na semana passada, o prefeito Jarbas Martini, que é o prefeito da cidade, recepcionou, já há algum tempo, um grupo alemão, MPC. Hoje, temos patenteado a primeira sílica, a partir, orgânica. Orgânica, porque ela sai da casca do arroz, da cinza da casca do arroz. Nós estamos agendando agora, com o nosso ministro de Minas e Energia, onde um fundo espanhol, ele quer fazer investimento no Brasil, especificamente, o engenheiro Loury Gionbelli tem trabalhado muito nessa questão, com a tecnologia de um professor de uma universidade do Maranhão, que está com a tecnologia para que nós possamos produzir energia através do lixo. Lixo que sai da cidade, que é um problema sério hoje, tem já quatro projetos aprovados. Um, o licenciamento ambiental de um projeto no Rio Grande do Sul, nos municípios de Panambi e Condor, que terão sede, âncora, de 27 pequenos municípios ao seu redor, que vão produzir 7 megawatts através de lixo. Lixo urbano, que hoje é um estorvo, é um problema, inclusive ambiental. São pilotos de uma tecnologia que qualquer país da Europa tem, e nós vamos fazer uma tecnologia brasileira, nossa. Então, se abre uma oportunidade. Falei primeiro, energia através da casca de arroz, estou falando agora em energia através do lixo urbano. As cooperativas de reciclagem que vão trabalhar são milhares de empregos que se abrem organizadamente para que os catadores de lixo façam a sua primeira parte, não exclui os catadores de lixo. Então, esse é o primeiro ponto importante, que a gente vai manter uma oportunidade de organizar os catadores desse lixo e depois a produção de energia através do lixo. Mas um grande trabalho também pelos catadores e tira, vamos dizer, esses lixões que nós temos hoje e os aterros sanitários, que é um problema ambiental em todo o Brasil.